. 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 A cor é ruim. Um pouco. Quero ver um rolo. Aqui não. Não. Ainda já filmando. Não vira celebridade. Atropelaram ele. Caralho, o Raul já está aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. O Raul já está acreditando no pedal, né? O carro daqui a pouco traz até amanhã para descer de dois. Só para tudo. É, vem comigo. Caralho. Ficou longe. Travado. Ficou dentro do céu. Migude, grauzeiro. Essa é nova. 30 mil. Isso, não é? Isso, não é? É, é. Não, está aqui, ó. Não, está aqui. Não, está aqui. E aí